A CIDADE NO BRASIL 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 Desde pequenina que eu sempre soube que queria ser cabelareira. É sério? Desde pequenina. Há os meus 8 anos eu sabia. Alguém de família fazia? Tem família em Portugal que sim. Tem pessoas da família que são cabelareiras. Mas lá na Venezuela não. Já nasceu comigo. Eu gostava muito de mexer em cabelos e cortava cabelos. E aprendi... Às pessoas. Eu tinha amigas que punham nas minhas mãos para eu cortar o cabelo a elas. Nós eram malucas. Essas minhas amigas eram muito queridas. Eram muito queridas. Os pais também lhe iam já me tapeada. O resultado era bom. Sim, por acaso era bom. Passou uma vez que não recorreu bem. Mas depois também. Nunca se chatearam comigo. Eram sempre impecáveis. O cabelo ficou com muita... Gortei uma franja assim por aqui. Agora é moda. Estou a ouvir a Lili Bede. Estou a ouvir aqueles vídeos que há na internet. Para cortar a franja. E por aí fora. Cuidado. Ai meu Deus. Tenham cuidado. Não façam isso. Às vezes sai mal. Não. Muitas vezes sai mal. Muitas vezes. Mas agora estava a falar e eu só me lembrava desses vídeos que as pessoas veem e acham que aquilo vai resultar. Acham que conseguem e que é fácil. É verdade. Então, quer dizer, foi algo natural em si. A sua profissão foi algo que desde criança tinha gosto. Portanto, foi só percorrer o caminho. Foi. Foi. Foi percorrer o caminho. Aprendi a cortar o cabelo sozinha. Praticamente. Através de revistas. Via como se fazia. Na altura o YouTube não era assim. Não. Era revistas que vinham mesmo lá com as regras. Como se fazia os cortes. Eu fazia. Comecei a aprender. Depois mais tarde fui tirar o curso. Três anos. Numa escola profissional. Sou oficial de cabelareira. E mais tarde também convidaram para ser júri de... Quando há os fins de curso. Como eu fiz o meu fim de curso. Nos exames. Também depois se convidaram. A associação dos cabelareiros para eu ser júri. Fazer parte do membro do júri. Também tive essa coisa boa que passou na minha vida. E fiz o meu curso. Também correu muito bem. E pronto. E foi trabalhando. Ah, sempre. Trabalhava. Trabalhei sempre, não é? E pagava o curso. O curso era pago por mim. Não era financiado pela CE. Nem nada disso. Antigamente. Mas é que pagávamos os cursos. São cursos particulares. E sempre a trabalhar. Podia pagar as minhas despesas. E as coisas. Como toda a gente. Não é? Se quer alguma coisa tem que soltar. E como é que foi evoluir e trabalhar também por conta do trem e fazer esse percurso? Pronto. Eu não tinha outra hipótese. Eu não sei trabalhar em outros cabelareiros sendo empregada de outras pessoas. Até foi bom porque pelos sítios por onde passei aprendi muito. Primeiro trabalhei no Montijo. Que era onde eu vivi. Num cabelareiro que era da Dona Maria Helena. Gostei imenso. Gostava muito da senhora. Depois mudei-me para Isabel Queiroz do Val. Não sei se vocês conhecem. É o nome. Para mim é das melhores cabelareiras. Para mim do mundo. Conhecido. E aprendi muito com a Dona Isabel. Tínhamos cursos com ela. Ela era muito rigorosa a nos ensinar. E eu aprendi muito lá. Foi praticamente a minha casa-mãe. E gostei muito. Depois saí de lá. Abri uma cidade com duas colegas. Acabei por me separar delas por opção minha. E abri o meu cabelareiro. Foi a hipótese. Que as coisas resultassem. E correu bem até agora. Houve dificuldades. Como toda a gente tem. Mas agora estou bem. Graças a Deus. Muito bem. Porque quando se tem um cabelareiro próprio. Já é a sua técnica. É a sua forma de trabalhar. Não é o que os outros querem. Não é? É assim. Eu aprendi a técnica com a Dona Isabel Queiroz do Val. E é essa que eu trabalho. E para mim é melhor. E faço. Já nem consigo trabalhar de outra maneira. É essa maneira que eu trabalho. E pronto. E foi isso que fez o meu sucesso durante muito tempo. Porque as minhas clientes são de 28 anos atrás. Então tem muito a ver com a maneira como trabalho. Tenho clientes de 28 anos atrás. Há muitos anos. E são muito. Muito fiéis. E às vezes podem experimentar outro sítio. Mas acabam sempre por voltar. A Lili Bet abriu um centro de estética. Não é só cabeleireiro. Tem a parte estética. Os serviços é que oferecem. É sim. Hoje em dia. Hoje em dia. Sabe que a estética avançada está muito, muito avançada. Sim. Hoje em dia. Se há rugas. Nós conseguimos eliminar 50% das rugas a nível da parte estética. Porque há tratamentos bons para isso. com ácido hilerónico. Com aquilo que a nossa pele vai perdendo. Então hoje introduz-se através de técnicas. Técnicas. Os produtos. Os produtos e as técnicas que se usam agora. Com as canetas que se injeta o ácido hilerónico na nossa pele. Que vai por duas camadas. Consegue entrar em duas camadas da pele. E fica lá retido o ácido hilerónico e outros ingredientes. Mas também que elas lá sabem o que é que elas põem. Elas têm os cursos. São formadas. São ótimas profissionais. As meninas que lá estão comigo. São colaboradoras. Pronto. O salão é meu. Mas elas são colaboradoras. Trabalham por conta própria. Pronto. Para mim. São uma equipa. Exatamente. E no fundo são uma equipa. E graças a Deus de elas estarem comigo. Porque são muito boas os profissionais. E eu também não sou nada sem elas. Uma pessoa sozinha não é ninguém. E como é que foi escolher esta equipa? Porque dá algum trabalho. É assim. Eu acho que deu trabalho. Graças a Deus. Já nem procurei. Fomos. Encontrámos. Foram. Acabar. Pronto. Chegaram ao pé de mim. Perguntaram se precisavam de alguém. Na altura não precisava. Mas foi bom elas terem entrado. Consegui arranjar sítio para termos de estar todas lá dentro. E pronto. Eu. Graças a Deus. Fui até comigo. E conversamos. E pronto. Eu não sei. Foi. Sei lá. Foi tão fácil. Hoje em dia. Há pessoas que às vezes dizem. É tão difícil arranjar alguém para trabalhar. Eu. Para mim não. Não. Eu tenho uma equipa ótima. E eu sei que elas gostam de lá estar. E foi fácil. E estão lá comigo até hoje. E esta parte toda de ter o seu próprio espaço. Não é só fazer aquilo que gosta. Obviamente. Que é trabalhar com as mulheres. Mas tem todo um trabalho por trás. Como é que é também. Encapçar. Gerir. 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 Gerir assim. Eu preocupo-me muito. Pronto. Em gerir as partes. De. Os pagamentos. Gerir a parte. Saber. Gerir. O negócio. Não é elas. Porque elas. Até são autoconfiantes delas mesmas. Eu nelas quase nem. Nem entro no trabalho delas. Porque elas são. Profissionalismo. São. Chegam a horas. Fazem o trabalho delas. Eu não. Não é como era antigamente. Que nós tínhamos que controlar tudo. Não. Elas trabalham. Por si. Por si. Nisso. É um descanso enorme. Agora a nível de pagamentos. Isso sei. Eu sou eu que tenho. Que não se pode gastar mais do que se deve. Temos que ter cuidado com aquilo que se gasta. Juntar sempre. Um pouco de dinheiro de parte. Se houver alguma causalidade. De acontecer-me como encerramos agora. Na parte. Nesta altura do Covid. Eu graças a Deus fui duas vezes. Consegui aguentar-me. E pronto. É saber gerir as coisas. Para mim é fácil. Não sei. Não se calhar estou. Muito bom. Mas a Lilibet tem notado ao longo da sua carreira que realmente hoje em dia a mulher sempre foi vaidosa e preocupada. Sim. Mas hoje em dia ainda mais. É muito mais. Muito mais. Houve aqui um rumo nestes cuidados e na vontade. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem sim. Ainda bem. Eu acho também. Nós começamos a ver também. Aí está. As redes sociais também viram a influenciar muito isto. Verdade. Que a mulher portuguesa se calhar não é gestão. As modelos. As roupas. Como elas são vestidas. Como não estão. Parece que não também. Influenciou. Influenciou muito a mulher. E nós também mulheres também começámos a ver e começámos a nos arranjar muito mais. A nos embelezar mais. Que isso é que faz parte de nós. Sim. Que não é propriamente aquilo que deixa a mulher bonita mas que a faz sentir bem por dentro. E quando a pessoa está bem. O de dentro sai para fora. Sai para fora. Ajuda lá dentro a pessoa a sentir-se melhor. É verdade. Toda a gente gosta. Nós também nos sentimos às vezes bem com o chinelo e irmos para a praia de chinelo também. Nos sentimos bem ao pé do mar. Não é? A cada situação. A cada situação. Nós ainda há bocado falámos até a propósito das origens da Lilibet. O fato do pai ser italiano e que eu tinha estado em Roma. E o cuidado que as mulheres... Eu já tive há muitos anos. Eu já tive talvez há uns 19 anos, 20 anos em Roma. E o cuidado... Pareciam que estavam todas preparadas para uma festa. Era. Mas eu não as achei desadequadas. A mulher estava bem. Fazer parte do que estava lá. Estava deslumbrante. Eu estava inspirada por elas. Não achei. A italiana é muito deslumbrante. E eu acho que hoje em dia estamos assim. Estamos sempre bem adequadas. O fato de estarmos arranjadas favorece a mulher. Eu acho que durante algum tempo Portugal não eram... As portuguesas não eram assim muito nessa onda. Mas agora já estão a entrar. Já estão mais. Vamos ver umas fotos. Acho que sim. Já estamos a ver. O espaço. Assim é fácil. Passou na rua. Ainda não tinha ali um aparelho que circula o ar. porque a monta foi feita agora de novo. Aproveitei agora que nós estivemos encerrados. Ficamos obrigados, infelizmente. Fiz lá umas modulaçõezinhas. Pintei. Uma lavagem de cara. Exatamente. Ficou muito mais limpo e mais agradável. Porque aquilo também merece-se. Esta é a Patrícia. Em meu braço direito, praticamente. E é mesmo. Posso confiar nela 100%. E já trabalha comigo há muitos anos. Não podemos ver as caras. É verdade. Mas vemos ali os olhos. Eu até gostava de tê-la trazido. Ou olha o espelho da alma. Olha, nós ali nem parecemos que estamos arranjadas. Levámos o dia a trabalhar. Andámos sempre os caras. Também passa o dia todo a ir de pé. Isso não há de passar o dia a tratar. Olha os meus sapatinhos tão pobrezinhos. Tem que ser salto o dia todo. Meu Deus. Nem é aguentável. Tem que ser mais... Olha, isto foi um... Acabei de fazer estas nuances. As mulheres ficam com o cabelo muito lindo. E as mulheres ficam com cada vez mais do cabelo. E gostam de mudar. E isso também é importante. Estes platinados se usam agora? Usam muito. Muito. Com as ondas. As pessoas gostam de ter uma... Olha, esta menina tem um cabelo ótimo. Foi a Patrícia que fez. Ficou lindíssima. Foi um casamento. Foi uma convidada de um casamento. Estava muito lindo. Ainda estava mais lindo. O cabelo também é um espetáculo, não é? Este cabelão. Também tinha extensões. Cheio de brilho. Olha, isto foi uma mudança radical. Este corte está ao máximo. Mas é tão bom. É tão bom mudar assim radical. Mas as mulheres têm medo. Há muitas têm. Eu já cortei o meu cabelo curtinho. E até a cabelera estava com medo de me cortar. Foi. Curtinho, curtinho, curtinho. Até que é coragem. Eu não tinha. Você quer mesmo fazer isto? Eu tenho porque... Também tenho clientes pequeninos desde os 5 anos. Já me acompanham. Hoje às vezes já têm 20. Foi uma noiva que eu penteei. É um desafio, não é? Estes penteados. Estes mais elaborados. Adoro. Tudo que seja penteados elaborados, eu adoro. E depois é a possibilidade de criar, não é? Isto é uma cor lindíssima, que é o hombre, não é? Está muito na moda, não é? Está muito na moda. Este foi a Patrícia que fez. Também. Eu era com o Verão Antônio, que era o cabelo calário. Por acaso não fui. Este aqui por acaso fui eu, mas também não se vê muito bem, porque eu também não sou muito boa de tirar fotos. Eu tenho um grande problema. Eu e as redes sociais. Ainda bem que não sou muito conhecida pelas redes sociais, mas sim... Pelo trabalho em si. Pelo trabalho em si. Pelo trabalho em si. Graças a Deus. Também. Além disso. O trabalho é muito com cor também. Tenho muita cliente de técnicos, de colorações. Muita, muita, muita. E a qualidade dos produtos? Faz toda a diferença, não faz? Faz. Sim, sim. Eu tenho meus produtos que são naturais, não é? É essa gama que eu utilizo já há muito tempo. Ok. Isso faz toda a diferença, claramente. Adoro. Adoro a marca de produtos com que eu trabalho. E como é que é quando chega lá alguém? As tintas têm um pouco... São a base mais natural do que... Têm um pouco oxidante, não é? A composição. E deixam os cabelos brilhantes. Tanto que elas às vezes não tapam completamente os brancos, porque não são muito fortes. Não são tão químicos. Não têm tantos químicos, não é? Não têm tantos químicos. O oxidante nem é vinte. É reduzido. E ela às vezes fica assim as camadas um bocado... Mas também faz ficar mais natural. Mas fica lindo. Não estraga os cabelos. Até dá brilho. A cliente às vezes aplica a tinta e a tinta parece que o cabelo estava desidratado. Fica cheio de brilho. Parece que fez uma máscara. Está a ver? É como as desfrizagens. Eu uso uma desfrizagem que é tal e qual. Eu faço a desfrizagem e o cabelo fica... Parece que ficou com uma máscara feita. Isso é porque é bem feito. É bem feito. Porque às vezes as pessoas fazem e não ocorre muito bem. Pois é.